Olá pessoal, hoje eu tô aqui com mais um vídeo da série Manual do Cabelo e nesse vídeo eu vou ensinar um penteado super fácil pra vocês. Então eu vou ensinar esse penteado aqui que é o moicano, no estilo mais rocker. É um penteado super fácil e super legal pra se usar em festa. Então se você quiser saber como eu fiz esse penteado, quer saber o passo a passo dele, continua assistindo o vídeo. Então gente, primeiro eu vou começar separando aqui um pouco do meu cabelo aqui em cima, vou separar com os dedos mesmo, pra fazer o moicano. Então aí você separa o quanto você acha que vai ficar bom pro teu moicano, se você quiser ele mais alto, mais volumoso, separa mais cabelos. E assim, geralmente as pessoas fazem com a franja junto. Então se você tem a franja comprida, você pega desde a franja, você desfia desde a franja pra franja ficar com o volume aqui na frente. Como eu tô com a franja curtinha, vai ficar meio estranho se eu jogar a franja pra trás, vai ficar uma divisão estranha aqui. Então eu vou pegar somente a parte de trás e vou deixar a franja sopa. Então ó, separei o quanto eu quero de cabelo e vou reservar ele. Então eu vou prender ele aqui em cima, porque depois a gente vai finalizar com ele. Agora eu vou pegar aqui do lado, dos dois lados, e vou separar uma mecha. Uma mecha até onde aparece minha orelha, ó. Então eu separei toda aqui essa parte da frente do cabelo, até a minha orelha ficar aparecendo. Então eu vou separar desse lado e desse lado também. Então eu separei a mecha, aí eu vou passar um spray fixador. Eu vou usar esse aqui da Ereiba, que é o spray de fixação forte. Então eu vou dar uma espirradinha aqui. Agora eu venho com um pente, um pente normal, e eu vou passar aqui sobre o cabelo, só pra ele ficar bem colado na cabeça e não ficar com nenhum fiozinho pra fora. Então eu fiz isso, agora eu venho e prendo pra fazer do outro lado. Vou passar o spray fixador aqui. E vou arrumar com o pente. Agora eu vou soltar aqui o que eu tinha deixado preso pra prender aqui atrás. Pra prender eu vou usar esse elastiquinho aqui, olha, transparente, ele é bem pequenininho. E o legal é que ele não aparece no cabelo. Então, ó. Vou juntar essas duas partes, que eu juntei dos dois lados. E vou prender com o elástico. Tem que deixar bem firme pra não escapar. Então, olha, a gente ficou bem presinho aqui o rabo de cavalo. E aí você tem que prender numa altura um pouquinho mais alta, ó. Você não pode prender muito aqui embaixo, senão o cabelo não vai conseguir esconder esse rabinho. Então, sempre prender um pouquinho mais alto. Agora eu venho com essa parte aqui, que eu deixei presa. Eu falei que a gente ia usar depois. E agora eu vou desfiar essa parte pra ela poder esconder esse rabinho de cavalo. Então, olha, gente. Eu vou pegar com o pente uma parte aqui. Vou dividindo em partes pra o desfiado ficar mais bonito. Vou deixar separadinho aquela outra parte. E vou começar a desfiar isso aqui. Então, ó, vou começar a desfiar aqui de cima. Não pode desfiar só aqui de baixo, senão o efeito não vai ficar legal. Então eu coloco o pente um pouco mais pra cima e puxa, sem dó. Tem que ser um pente fino pra fazer isso. Isso aqui é o que vai criar volume, é o que vai dar aquele topetinho volumoso. Então, ó, desfiei e vou dar uma espirrada de spray. Agora eu pego mais uma parte desse cabelo que eu tinha separado. E faço a mesma coisa. Pronto. Aí ele vai ficar assim, olha, gente, todo feio. Agora você tem que ajeitar ele. Você vai ajeitando com o pente mesmo. Olha, eu não vou usar nada pra prender esse moicano. Então, por isso, você tem que desfiar bem e passar bastante fixador. Porque a gente não vai usar nada pra prender. Então, o que eu vou fazer pra arrumar isso aqui? Vou passar mais um pouquinho de spray fixador aqui bem no topetinho. E agora, com o pente, eu venho arrumando. Pra tirar todo esse frizz. Então, olha, gente, vou passando o pente até ele ficar bem bonitinho. Pra não ficar nada de frizz. Se um lado ficou maior que o outro, você pega com a pontinha do pente aqui e dá uma levantadinha, olha. Dá uma levantadinha e passa o spray fixador. Quanto mais spray fixador você passar, mais vai durar. Então, como eu falei, você tem que passar bastante, uma quantia bem boa de spray fixador. Porque esse penteado tem que durar. Ele não é preso com nada, a gente não usa grampo nele. Então, o que vai segurar esse penteado é só o spray fixador. Então, por isso, eu usei esse aqui da Ereiba, porque ele é bem forte. Ele dá uma fixação bem boa. O legal desse penteado também é pra quem quer volume no cabelo. Porque como fica essa parte do cabelo aqui atrás, ele dá a impressão de que o cabelo é mais volumoso. Então, aqui o topetinho tá arrumado. Como eu falei, se você gosta de mais volume, é só você pegar uma quantia maior de cabelo e desfiar mais com o pente. Eu, como não quero um volume tão grande, não quero um moicano tão alto, eu deixei assim porque eu acho que assim é o ideal pro meu estilo. Como eu falei no começo do vídeo também, se a tua franja é comprida, esse moicano, ele vai ficar com o efeito assim. Todo pra cima, o moicano desde essa região aqui da frente. Como a minha franja tá curtinha, eu vou deixar ela assim. Se você não sabe como que arruma a franja assim, desse jeito, se você quer ver como que eu arrumo a minha franja, eu já gravei um vídeo mostrando e eu vou deixar ele aqui do lado. Pra deixar ela volumosa, eu usei esse spray de volume aqui, passei na raiz e sequei a franja pra cima. E agora eu vou passar um spray fixador nela, pra ela ficar desse jeitinho aqui também. Então eu vou usar aquele mesmo spray fixador que eu já usei no restante do cabelo. E vou aplicar um pouquinho nela. Outra opção legal também, se você preferir não deixar o cabelo todo pra trás, se você quiser mostrar mais o teu cabelo, você pode jogar o cabelo todo aqui pro lado e deixar o cabelo todo jogado pro lado. Fica um efeito legal também. Outro efeito legal é fazer cachos aqui na ponta e deixar ele todo jogado pro lado. Fica um efeito bem lindo. Ah, gente, antes de fazer esse penteado, é bem importante lembrar que você tem que fazer uma escova bem legal no teu cabelo. Você tem que deixar o cabelo bem liso. Então, antes de fazer o penteado, eu lavei o meu cabelo com o shampoo e com o condicionador da Ereiba. E antes de fazer a escova nele, eu usei esse creme lisador aqui, que ele funciona como um livinho. Eu aplico ele no cabelo molhado antes de fazer a escova. Esse creme aqui, ele deixa o cabelo com um efeito bem liso. Então, quem vai deixar o cabelo, assim, liso, sem cachos, é bem legal aplicar esse creme antes, porque aí o cabelo fica bem lisinho. Então, gente, esse é o resultado final do penteado. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Todos os produtos que eu usei nesse vídeo são da Ereiba. Eu vou deixar o link aqui abaixo da loja deles. E eu vou estar fazendo sorteio também de dois produtos que eu usei nesse vídeo. Então, eu vou sortear esse spray fixador aqui de fixação forte e vou sortear também o creme alisador. Então, pra participar é super fácil. é só compartilhar o vídeo no Facebook. Eu vou deixar aqui abaixo o link do vídeo no Facebook. Então, é só entrar lá e compartilhar e você já tá concorrendo a esses dois produtos. O sorteio vai ser realizado duas semanas após a data de postagem desse vídeo. Super beijo e até o próximo vídeo.